Ano passado fomos agraciados com o maravilhoso slasher 16 facadas Que pra quem não viu meu vídeo sobre ele, depois veja porque tá muito legal Mas em resumo, é um filme slasher de viagem no tempo Que tem uma boa trama, tem um bom desenrolar Tem um bom desenvolvimento do assassino E tem bons atores Sem contar as mortes que são muito criativas e muito legais Agora imagina tudo isso que foi feito bem 16 facadas Sendo feito de uma maneira porca e ruim E assim, não precisa nem imaginar né Porque se você assistir corte no tempo da Netflix É basicamente isso, um 16 facadas mal feito Esse filme da Netflix não erra uma Ele erra todas e eu achei isso impossível de acontecer Mas eles provaram que é possível Essa cópia genérica de 16 facadas é basicamente Igual aqueles filmes genéricos que às vezes tem de animação Carros tem o carrinhos E 16 facadas tem corte no tempo E o mais doido é pensar que o 16 facadas Foi feito depois de corte no tempo Mas lançado antes de corte no tempo Porque corte no tempo começou a ser produzido em 2021 A produção acabou no mesmo ano E a Netflix engavetou o filme De 2022, 2023 E só lançou ele agora em 2024 E lançou de uma maneira bem assim Descartes, sabe? Eles nem se importaram muito em divulgar o filme Até porque a gente imagina o porquê ele foi engavetado né Porque a qualidade já tava ruim Então devem ter assistido o material final E pensado, puta merda Será que dá pra jogar esse filme no lixo? Aí eles acabaram não jogando E só lançando ali E deixando dentro do catálogo E fingindo que nada aconteceu E eu imagino que essa bomba atômica aqui Vai ser esquecida com o tempo Porque não tem nada de memorável Nem por ser um filme ruim Você fica lembrando que ele é um filme ruim Porque você só quer esquecer E hoje eu quero falar sobre ele com spoilers Porque não tem o que eu recomendar ele sem spoilers Aliás, a minha recomendação é Assistam desses facadas Lá vocês vão encontrar algo bom Aqui não Mas antes de começar a falar sobre o filme Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui para mais conteúdos de séries de filmes E me conta lá nos comentários O que vocês acharam do filme Vocês acharam mais ou menos? Ou vocês gostaram? Coloca lá que eu quero muito saber o que vocês estão a dizer É meio maluco pensar que Corte no Tempo tinha a faca e o queijo na mão Até porque eles tem uma trama de viagem no tempo Que é algo que o povo gosta né Então os roteiristas poderiam ter se divertido A vibe de filme slasher também está super em alta Então poderiam ter trazido as mortes de uma maneira mais sangrenta O público ia se divertir demais Entretanto, tudo que poderia dar certo aqui Dá terrivelmente errado E esse filme está tão preocupado em prender o espectador Com a nostalgia de 2003 Que ele esquece basicamente de criar o grande ponto forte dele Que é o terror Que ele tanto prometeu no trailer E assim, nem para ser uma comédia o filme consegue Porque tem alguns momentos que você começa a dar uma risadinha Involuntariamente Mas nem com isso o filme consegue cativar gente E quanto mais eu assistia ele Mais eu notava o quão maior editado ele estava Parece que nem o pessoal que estava editando Estava afim de fazer esse filme acontecer E na trama aqui nós conhecemos a Lucy Uma garota que descobre uma máquina do tempo Totalmente perto do local Uma garota que descobre uma máquina do tempo Perto do local onde a irmã mais velha dela Foi morta por um assassino mascarado 20 anos antes Ela então viaja acidentalmente para 2003 Pouco antes dos assassinatos acontecerem E agora ela vai fazer amizade com a Summer Que é essa irmã dela que ela nunca conheceu E resolveu o mistério de quem é o assassino Enquanto também ela lida com um problema ali Que ela pode causar se ela mexer no tempo Se ela mexer no passado E isso pode afetar até a própria existência dela E sinceramente teve uma coisa aqui no filme Que eu gostei Que foi a forma com que a trama da Lucy foi abordada Principalmente lá em 2024 Quando a gente vê que ela tem uma vida restrita Por conta dos pais que eram super protetores Já que a irmã dela morreu prematuralmente em 2003 Isso foi algo que mexeu muito com eles E que deixou eles bem mais rigorosos com a Lucy E aos poucos ela foi se tornando também mais reclusa Antipática e retraída Por conta desse tratamento que ela tinha dentro de casa E assim, a Madison Bailey que interpreta a Lucy É uma atriz que eu já conheço de Otter Banks Então eu sei que ela atua bem Mas eu fiquei incrédulo com a performance dela aqui no filme Eu ficava pensando Meu Deus, será que o diretor não estava conduzindo ela bem? Será que ela não estava comprando a personagem Lucy? Então o roteiro realmente não era tão convincente para ela Porque gente, ela estava atuando tão mal Que eu estava impressionado com aquilo que eu estava vendo E se eu não conhecesse ela antes desse filme Eu pensaria, putz, ela é uma atriz horrível Mas eu conheço o trabalho dela Três temporadas de Otter Banks Eu sei que ela não é uma atriz ruim Mas ela estava interpretando a Lucy de uma maneira tão caricata Que era difícil a gente comprar essa personagem E mal sabia eu que tinha como piorar nesse filme No quesito atuação Porque a Antonia Gantry Interpreta a Summer, a irmã mais velha da Lucy Ela atua mal pra caramba Ela parece uma porta atuando Gente do céu Como que alguém dá um trabalho pra essa mulher? Me dava dor física de ver ela atuando A cara dela fez sonhos A forma que ela corria, se mexia Nossa Tudo mecanizado A maioria das cenas que ela estava envolvida Eram cenas bem abaixo da média Ela não tinha expressão E ó, o Glyffindor Que é um ator que eu não acho um dos melhores Foi com certeza o que mais atuou bem aqui E olha, pra eu falar isso Realmente o elenco tem que estar bem abaixo do esperado E realmente é o que aconteceu aqui Eu fiquei bem decepcionado com as performances O filme já não estava bom na escrita nem na direção E as performances foram o que enterraram ele de vez pra mim Porém, voltando ao ponto de falar o que eu gostei do filme, né Todo o conflito familiar que a Lucy tem Ressoa muito nela E quando ela volta pra 2003 E ela tem ali a chance de ver os pais delas Felizes, né Despreocupados Porque a Summer ainda não morreu Ela tem um choque de realidade muito grande E isso faz ela pensar como seria a vida dela Se a Summer nunca tivesse morrido Entretanto, isso também traz o ponto na cabeça dela De que se a Summer não tivesse morrido Ela nunca teria nascido Porque ela foi gerada por fertilização in vitro Então os pais dela, depois da morte de uma filha Tentaram ter outra pra substituir a filha anterior E acabaram tendo ela Então, consequentemente, eles não gostariam de ter ela Se a Summer estivesse viva E isso significaria que a Lucy nunca existiria na linha temporal dela Então, toda essa dinâmica introduzida no filme Foi algo que me fez pensar Nossa, o filme vai caminhar pra um momento bem intenso no final Bem emocionante Então, eu não devo desistir da história Eu devo continuar até o final Mesmo que tenha no ruim o filme até agora Eu devo continuar até o fim Mas mal saber eu podia se fechar ser pior do que eu imaginava E ó, já pega a pipoca que a partir de agora Eu vou falar dos pontos negativos do filme Então tem bastante coisa pra falar aqui A primeira coisa é que o filme nunca encontra um tom pra seguir Então, uma hora ele tenta ser engraçado Outra hora ele tenta ser uma ficção científica Onde o adolescente do ensino médio Tem o intelecto nível da NASA E até ganha emprego na NASA E esse jovem sabe tudo sobre física quântica Sobre antimatéria Meu Deus, são jovens super dotados que tem aqui nesse filme Isso é tão surreal que até me fez pensar Será que essa era a parte cômica? Será que isso era o ponto onde eu deveria estar rindo? Mas a pior parte de tudo aqui que a gente viu nesse filme É saber que o terror que eles tanto prometeram não existe O Carrasco, que é o tão temido assassino É tão bobo e tão zero à esquerda Que vira e mexe e você esquece da existência dele E além disso, a máscara dele é tão genérica no nível Que eu só pensei Nossa, eu sei que esse filme foi gravado antes de 16 Facadas Mas 16 Facadas teve uma máscara bem melhor E ao mesmo tempo parecida Então parece que vocês copiaram a máscara de 16 Facadas E não tá legal Tá muito mequetrepe E daí eu pensei novamente Será que essa é a parte cômica do filme? A gente dá risada das mortes do Carrasco Porque a gente não teme ele A gente não sente medo dele Até porque, pra fechar com chave de ouro essa parte As mortes causadas pelo Carrasco São medíocres, são horríveis São terríveis de tão ruim e mal feitas Ai meu Deus, como pode um filme slasher ter mortes mal feitas? Tipo, meu, você tá fazendo um filme de terror O mínimo que você tem que fazer é mortes legais Pro público que gosta de terror gostar do que tá vendo Mas nem isso eles conseguiram Parecia que eu tava vendo um filme infantil Nem sangue tinha Os cortes nas cenas dessas mortes eram secos E tornavam tudo ainda pior do que já tava Tanto que isso até me fez perceber O quanto a montagem do filme era tenebrosa Por conta desses tais cortes E a morte do Ryan, né Que foi uma das primeiras Foi tão xoxinha que deu vergonha Mas a morte da Val na escada rolante Foi um ponto inacreditável Que pra mim, assim Eu queria tirar o filme Primeiro porque ela ficava esperando pra morrer Tipo, ela cai na escada E vê dela tentar levantar de novo Não, ela fica lá esperando pra morrer E segundo Onde você viu alguém morrer Com a cara na escada rolante Daquele jeito? Tipo, na minha cabeça Não faz sentido essa morte Não faz sentido nada Envolvendo esse assassino Gente do céu Será que não tinha ninguém pra avisar O pessoal que tava escrevendo E dirigindo esse filme? Ou será que isso era pra ser A parte cômica A morte na escada rolante? Eu não sei Eu não sei o que era pra ser cômico O que não era É difícil E até esse ponto Eu tava imaginando Não, a falta de criatividade Pra essas cenas É culpa do roteir Ele escreveu o roteiro muito mal Ele não sabia o que ele tava escrevendo Talvez ele era iniciante Enfim Tava pensando muito isso Mas daí eu comecei a notar também Que o diretor Não tava sabendo também O que ele tava fazendo Parece que as coisas Não se encaixavam nesse filme Porque como é possível O diretor pegar um roteiro Que é uma merda E fazer ele se tornar Um roteiro pior? Porque se o diretor É capacitado Ele consegue fazer um roteiro merda Se tornar algo Pelo menos assistível Mas nem isso Esse diretor conseguiu Nenhuma das cenas Se conectava direito aqui Os produtores aqui do filme Deveriam ter visto O que tava acontecendo Porque pareceu que eles estavam Mais focados em colocar Product placement Nos momentos ali Bem aleatórios Como a da barrinha de chocolate Butterfinger E também do Olive Garden Que eles foram Simplesmente introduzindo Essas coisas aí Recebendo o dinheirinho Que eles queriam E aprovar o roteiro Ou ler o roteiro Que eles aprovaram Eles não queriam E nesse ponto da história Eu tava incrédulo Com o quão ruim era esse filme Eu não queria acreditar Que esse filme Era tão ruim Que o que tava sendo E acabou que eu fiquei Tipo pensando Quem deu luz verde Pra esse projeto Mas daí eu tentei respirar E falei Não Tem que ter mais pontos positivos Para aí Dei pausa no filme E comecei a fazer Uma listinha de coisas Que eu tava gostando Aí a listinha foi Ah gostei da referência Da Hannah Montana Dei uma risadinha Esse foi um momento legal Também gostei dos figurinos As roupas e a ambientação Conseguiram capturar bem A essência de 2003 Até mesmo a trilha sonora Com Hilary Duff Vanessa Carlton E Avery Lavigne Todas essas cantoras Fizeram parte de 2003 Então foi ótimo Mas aí Quanto mais eu tava pensando Em destacar pontos positivos Mais os pontos positivos Começavam a se tornar Pontos negativos Aí eu pensei Eu gostei das músicas Porém Se eu for parar pra analisar Elas não foram introduzidas No filme de uma maneira boa Porque a trilha sonora Perde o chance De fazer algo legal Com essas músicas E colocar elas Em momentos Que façam sentido Mas eles usam aquelas Simplesmente como Artifícios nostálgicos Aleatórios Nenhuma delas Foi usada Para algo memorável Ou especial Na história dos personagens Então na verdade Parece que o pessoal Da pós-produção Decidiu quais músicas Iam colocar Quando o filme Estava sendo finalizado E ponto Elas não estavam ali Tocando Para movimentar a cena Para fazer a cena Caminhar Não Elas eram músicas De fundo só E mais nada Então nesse ponto Da história Eu só aceitei Que o filme Estava ruim Que não ia tentar Ficar procurando Ponto positivo Que eu não estava achando E ó Eu falei Ah não Vamos Vamos Só para o final E chegando aí Próximo ao desfecho A gente vê ali A ceninha que a Lucy Vai se conectar A internet de escada E ouve o barulhinho Do Mulder E essa cavalona Falando Ai meu Deus Que medo Que que é isso Meu Deus do céu Ah minha filha Vai catar coquinho Você conseguiu Estágio na NASA Mas não sabe o barulho De uma internet de escada Ah Vai contar Ah ladainha para outro Minha filha Ah quem escreveu O roteiro desse filme Merece um soco Cada pataquada Vamos até falar Do final da história Que eu já estou ficando irritada E nesse ponto da trama Summer sabe Que a Lucy É a irmã dela E as duas podiam Ter criado um vínculo Bem maior Mas o filme Não consegue desenvolver Muito bem isso Esse vínculo delas E para ter um twist Nesse final Antes da morte final Acontecer Eles meio que colocam ali O time Para salvar a Amy Do assassino né Que a gente mais tarde Descobre que na verdade A Amy é lésbica Em um caso secreto Com a Summer As duas aí nunca se revelaram Para ninguém Por conta do medo Que elas tinham de se assumirem E aí O filme coloca esse enredo Lésbico das duas Elas até se beijam no final A Summer assume ela A Amy no caso As duas ficam felizes para sempre E você fica pensando Ah que legalzinho Só que Eu estou cagando para esse twist Eu estou cagando para isso Queria ver morte Não queria ver um casal lésbico Sendo formado E ainda por cima Para me irritar mais Eu acho que As frases de efeito Foram a gota d'água Porque o filme Amava umas frases de efeito A Lucy por exemplo Às vezes olhava para a câmera E falava Não porque eu sou do futuro E fazia um carão assim ó Gente Gente Aí eu pensei Não O assassino vai compensar tudo isso Porque a revelação dele vai ser legal Provavelmente a motivação vai ser muito boa Então vamos ouvir aí Quem é o assassino E quando a máscara do assassino é tirada A gente descobre que o Queen é o assassino O amiguinho da Lucy e da Summer Era realmente o vilão da história Mas na verdade ele era o assassino De outra linha temporal A linha temporal no caso Que ele sofria bullying E foi rejeitado pela Summer E assim O monólogo dele é patético Ele gostava da Summer Mas a Summer é lésbica E por isso ele começou a matar Porque ele sofria bullying Que a garota que ele gostava Não gostava dele Ai meu Deus Haja paciência Pra um vilãozinho bosta desse Daí no final a Lucy mata Esse vilão capenga Numa cena bem capenga de morte Que eu esperava tipo Uma morte épica pro vilão Mas nem esse filme conseguiu fazer Então esse terceiro ato Conclui essa comédia Que foi esse filme né Que tentou ser um terror Mas por não conseguir ser um terror Se tornou uma comédia involuntariamente Então foi vergonhosamente cômico Que eu vi aqui E esse filme é esquecível Sabe Ele termina ali com a Lucy Se abdicando de 2024 Indo lá viver em 2003 Com a família dela Que nem se sabe Que é família dela E eu fico pensando Tipo ela realmente Abdicou de viver em 2024 Que era o lugar Onde ela tinha o Wi-Fi Netflix Tecnologia da boa Pra voltar pra 2003 Pra viver com a família Que nem sabe Que ela é parte da família E assim Tudo bem Ela não foi criada em 2024 Porque os pais dela Nunca perderam a Summer E nunca fizeram a Fertilhação in vitro Mas Gente Ela poderia ter pensado De voltar Tipo pegar o número Do bilhete de doutoria premiado E se tornar bilionário Eu adoro que o final de filme É tipo Ai vou viver com a minha família feliz Olha se você poderia ter escolhido A família e dinheiro Mas você escolheu a sua família Que em um momento ou outro Você vai brigar com a sua família Que eles nunca vão te aceitar Realmente como parte da família Porque você não é parte da família Você vai fazer exame de DNA Em algum momento Você tem dinheiro Você tem RG Você tem algo Que te sustente em 2003 Não né Então você poderia ter pegado Um bilhete premiado Para ganhar dinheiro Para fazer as coisas Que você precisava Mas é muito burra Ah esse final me deixou com raiva São muitas perguntas Não respondidas nesse desfecho Quiseram fazer um final agridoce De comercial de margarina Mas só me deixaram mais puto da vida Era isso que eu tinha para falar Ai 16 facadas Surra tanto esse filme Em tantos sentidos Que ó Complicado E eu entendo porque Que a Netflix escondeu esse filme Por 3 anos né Se eu tivesse esse filme No meu catálogo Eu nunca queria chamar de original meu Mas é isso que eu tinha para falar Gente Odiei Corte no tempo Devo a perceber Mas me conta isso O que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Coloca nos comentários Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aqui Para os próximos conteúdos De série de filmes Beijo e tchau